É impressionante, cara. É verdade, pô, né? Eu não sabia que o nome da Bianca, eu fui na casa da Bianca, ontem eu não sabia que o sobrenome dela era Alegria. Bianca Alegria, a vencedora do 15 Minutos de Fama. Loucura, então, távamos conversando aqui, voltou o programa, vamos trabalhar, por que não? Bom, ai, puxou o músculo das costas, titio tá velho. Vamos lá, broxar é uma cagada, né, querido? Ah, broxar é complicado esse negócio aí, viu? Quem não broxou? Quem não broxou? Aquele câmera ali. Já broxou várias vezes, não já broxou várias vezes? Olha aí, e você, aquele câmera ali? Ah, seu brox, cacado. Várias vezes? Não, porque nunca, ele é virgem. Bom, gente, se deu mal. Agora, falando em cagada, tem uma coisa muito divertida, a gente tava vendo também aqui na internet, tem vários vídeos de cagadas, grandes gafes que aconteceram, então a gente vai presentear você com esses drops aí, essas coletâneas, leve coletâneas de cagadas. Vamos assistir essas cagadas, vamos lá. Olá, pessoal. O operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amanhã no Maracanã. Nada menos que... 37 mil pessoas estão desaparecidas no mundo inteiro. A informação foi divulgada pela Comissão dos Direitos Humanos da ONU. O SBC Brasil termina aqui, assista daqui a pouco, o... Assista daqui a pouco, o programa... Boa noite. É, rapaz, é aquilo. Como diria Niang, Piece of Crap! Exatamente. Estou falando Niang e o c******, toca uma música aí para nós terminarmos. É uma música que é uma música. É uma música, eu não sei, eu não sei o que é. Eu não sei. É uma música sobre cagada. Deixa eu olhar. Mas que cagada, que cagada que eu fiz. Eu tirei melega pelo nariz, mas tinha gente olhando, foi cagada demais. Ainda bem que eu não estava ali para andar atrás. E aí, ô, o meu chefe ouviu a minha conversa. E eu estou demitido agora, é o que interessa. Cagada no trabalho, todo mundo faz. Uma, duas vezes, mas três é demais. Três é demais. Três é demais. Mais cagada, todo mundo já fez. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Uma cagada na vida, a gente não pode acertar. Afinal, o ser humano é... O ser humano é se cagar. Depois tem que limpar. E aí, ô, dois, três, quatro, cinco vezes.